Estamos de volta com o UFSC Entrevista, que hoje recebe o professor Antônio Augusto Ulson de Souza, supervisor do LabMassa. Professor, entre as pesquisas do laboratório estão a adulteração de combustíveis. Há uma patente nessa área? Nós começamos com uma pesquisa acadêmica direcionada à detecção de adulteração de combustíveis. E aí nós verificamos que alguns ensaios conformes podem ser engenharados determinadas adulterações para que burlar a designação existente em termos de testes realizados. E fizemos uma pesquisa utilizando o enxamento diferencial de polímeros, onde nós conseguimos provar que estatisticamente nós conseguimos detectar alterações do padrão de conformidade e algumas classes de combustíveis, classes químicas de produtos. Então, por exemplo, conseguimos detectar a adulteração da gasolina, C, com adulterantes que são da classe de solventes, com substâncias que sejam aromáticas, alifáticas, com total sensibilidade dentro das normas estatísticas. Então, esse projeto poderia ser vendido para o consumidor? Antes de eu abastecer o meu carro, eu poderia levar um dispositivo que me diria se aquele combustível é ou não de qualidade? O objetivo é esse. Então, na fase atual, nós comprovamos a eficácia da tecnologia desenvolvida. O próximo passo é nós identificarmos parceiros para desenvolvermos um sensor dentro do segmento que ele pretenda utilizar para a detecção. Então, pode ser utilizado, por exemplo, por fiscais da própria Agência Nacional de Petróleo ou poderia ser disseminado para os consumidores. Então, nós esperamos que em breve nós tenhamos um parceiro para levar essa tecnologia para a disposição dos consumidores de uma maneira geral. Que legal. Dentro da área de petroquímica, há também a remoção de derramamento de óleo. Como que funciona essa remoção? Olha, nós temos uma pesquisa dentro do laboratório, sempre envolvendo a nossa equipe de pós-graduação, onde a finalidade básica é arranjar uma maneira de quando há um derramamento de petróleo ou de óleo em superfícies aquosas, o que acontece é o seguinte, o óleo acaba se disseminando na superfície e depois é muito difícil você recolher esse óleo, porque ele acaba, com o passar do tempo, a lâmina de óleo sobre a superfície fica cada vez menor. Então, o custo de remoção é cada vez maior. Então, nós estamos dentro de uma área, nós pretendemos desenvolver um tipo de absorvedor sempre direcionado a fibras naturais que são tratadas de maneira que esse óleo que foi derramado fica agregado à fibra e você, sabe, facilita depois o processo de remoção da superfície da água. Então, dessa maneira, você evita que tenha impactos sérios, como, por exemplo, esse petróleo chegar em grandes quantidades até as praias ou até os animais marinhos ou algo que é invisível, que forme uma capa em cima da superfície da água e que bloqueie a passagem do oxigênio para dentro da água. Então, essa é uma maneira que você acaba diminuindo o teor de oxigênio de um rio, por exemplo, levando à mortandade de peixes. Então, seria a utilização dessa fibra logo que o derramamento acontece, para ajudar na remoção. Isso. Então, seria um material preventivo que poderia ser acionado imediatamente após um sinistro de derramamento. Então, especificamente, nós estamos trabalhando com produtos que hoje nós temos em abundância, como, por exemplo, o bagaço de cana. Nós temos um programa de biocombustível muito grande no Brasil. Então, esse material sólido é muito abundante e nós estamos fazendo um processo para agregar valor a esse produto e para que a gente tenha dentro do próprio território nacional uma solução para problemas que impactam de uma maneira bastante severa o meio ambiente. E dentro dessa mesma linha, há também a diminuição dos componentes sulfurosos na indústria petroquímica. É mais ou menos isso? Sim, sim. Nós temos um problema muito sério. Sempre que nós temos uma matriz de petróleo, mesmo que o petróleo seja cru, sempre está agregado a esse petróleo uma determinada quantidade de enxofre. Então, o enxofre, ao final de um dado produto, por exemplo, um óleo diesel ou uma gasolina, ele tem que ficar dentro das normas especificadas pela Agência Nacional de Petróleo. Então, nós temos que reduzir bastante o conteúdo de enxofre dos combustíveis. Então, nós temos uma linha que usa, por exemplo, micro-organismo para degradar os compostos sulfurosos que tem dentro da matriz de combustível e ainda preservar o conteúdo energético desse combustível. Então, hoje nós separamos um micro-organismo que possui muita eficiência nessa degradação dos compostos sulfurosos e mantém a carga energética do combustível. Então, a gente pretende, com a evolução dessa pesquisa, atacar até o petróleo cru. Porque se eu reduzo o teor de enxofre do próprio petróleo, antes de ele entrar no refino, o custo de processamento vai ser bastante reduzido. Então, nós pretendemos atacar a dessuforização na origem, que seria, então, na própria matriz de petróleo. Qual que é o impacto do enxofre no petróleo? O que acontece no meio ambiente quando ele é expelido, vamos dizer? Bom, o enxofre, ele acaba dentro do seu componente, vamos supor que ele seja na forma de um benzotiofeno, no tiofeno, ele acaba sofrendo o processo de combustão com oxigênio e resultando em dióxido de enxofre. E esse dióxido de enxofre, ele sai no escapamento, sabe, dos automóveis, como sai o gás carbônico. Só que quando o dióxido de enxofre atinge a umidade do ar, ele acaba se transformando em ácido sulfuroso e depois em ácido sulfúrico. E aí, quando tem uma chuva, a gente acaba precipitando uma água ácida, que contém ácido sulfúrico, e acaba impactando sobremaneira a superfície terrestre, podendo, inclusive, eliminar toda a questão da vegetação, como isso aconteceu já no passado na região de Cubatão, em São Paulo, onde todas as montanhas ficaram sem nenhuma vegetação verde, porque elas foram totalmente dizimadas pela chuva ácida. E a questão da biodegradação de poluentes petroquímicos em águas, em efluentes aquosos? A água é utilizada no processo da indústria petroquímica desde o seu início. Como que é esse trabalho? Olha, quando a gente extrai petróleo, nós podemos quase que fazer uma conta de o mesmo volume de petróleo que é extraído, nós consumimos em água para fazer com que essa extração ocorra. E não só na prospecção do petróleo, mas como também no refino, os volumes de águas são bastante significativos e acaba que existe transferência de massa de poluentes da corrente petroquímica para a corrente aquosa. Então, isso faz com que, ao final, nós chamamos de água servida, quando a água sai do processo e vai ser descartada, ela contém uma elevada quantidade de compostos orgânicos. Especificamente, os mais perigosos, no caso, os mais poluentes, são os BTX, que é o benzeno, etilbenzeno, tolueno e chilenos. Então, esses compostos, eles precisam de uma tecnologia eficiente para a remoção dos mesmos, para que ele não impacte o meio ambiente em termos de toxicidade. Mesmo em alguns PPMs, partes por milhão, em termos de concentração, eu tenho uma toxicidade elevadíssima. Então, sabe o que é feito? É o seguinte, nós trabalhamos com uma técnica que chama-se biofilmes. Nós adaptamos micro-organismos, que antigamente se alimentavam de glicose, para se alimentar desses poluentes, do benzeno, tolueno e do benzeno e chilenos. Então, ele passa por um processo onde nós desenvolvemos uma cepa que se alimenta desses compostos tóxicos e acaba degradando esses compostos na forma de CO2 e água. Então, são resíduos finais totalmente inocuos com relação à toxicidade. E é muito eficiente porque você não usa a adição de novos agentes químicos nesse processo. Você usa um micro-organismo que vai se nutrir do poluente e vai fazer com que a questão da toxicidade seja eliminada. A gente consegue eficiência na ordem de 90, 98% de remoção desses contaminantes. E essa água, ela depois pode ser utilizada porque é um volume muito grande de água, né? Perfeitamente. O objetivo central é você eliminar a toxicidade para que você consiga dar uma destinação de reuso dessa água. Na pior das hipóteses que haja o descarte para o meio ambiente, é importante que essa água que é descartada no meio ambiente atenda às condições de não poluição. Então, atenda aos padrões de qualidade de descarte. Então, esse processo é um processo bastante eficaz sob o ponto de vista de você ter uma conservação ambiental bastante grande dentro da transformação de agentes poluentes em agentes não poluentes. Entendi. Professor, nós vamos fazer um rápido intervalo e o UFSC Entrevista volta já. Obrigado. 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 Obrigado.